Fala galera, LG aqui. A gente hoje vai fazer o unboxing, acabou de chegar, do Munchkin, da Galápico Jogos Edição Nacional. Vamos abrir, odeio abrir esse tipo de caixa. Vamos lá, abrindo, e ó, Munchkin na caixa, legal. Vamos agora abrir o plástico da caixa para ver o que tem dentro, não é só legal ver a caixa que vocês querem. A caixa, papelão, bem legal. A roupagem do jogo ficou bem bacana, porque esse jogo que eu não conheço é de 2001. Ele já foi lançado no Brasil, mas essa aqui é relançada pelo pessoal da Galápagos. Aqui ó, a gente tem um deck, dois, três decks, provavelmente o de monstro, o de porta, que eles chamam de tesouro, da mecânica do jogo. Aqui o dado, bacaninha. Tirei um. Os plásticos para guardar os decks, bacana, interessante. E o manual de regra. O jogo da pré-venda vai lançar ainda no final de outubro, já chegou aqui. E é isso. Ok? Bem legal. Gostei da... Vamos dar uma olhada no deck de cá. Gostei dessa roupagem nova, tá bem mais colorida que a versão original, quem conhece. As cartas aqui. Bacana as cartas. Então é isso, galera. Até o próximo jogo. Próximo vídeo. Falou. Próximo vídeo.